Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, estou aqui trazendo o World War Z Vocês viram que eu fiquei um tempo sem gravar aí, foi mais ou menos um mês, desde o último vídeo até esse aqui, agora que eu tô gravando Isso aconteceu porque eu fiquei sem internet, eu até deixei um comentário aqui no canal pra vocês Acho que foi no último vídeo que eu deixei um comentário, pedindo pra todos vocês lerem o comentário que eu deixei fixado Avisando que ia ficar sem internet, né? Eu até disse que ia postar um vídeo na sexta-feira seguinte, depois do comentário Só que eu não consegui postar porque aconteceu que eu mudei da minha cidade nova pra minha cidade antiga E quando eu voltei pra cá não tinha internet, né? Eu não tinha internet pra poder gravar vídeos pra vocês Tinha um PC aqui, depois eu fui... Não, na verdade eu fui até buscar o PC depois ainda, fiquei sem PC também Aí depois eu trouxe o PC e fiquei sem internet um tempo Só que agora eu tô avisando pra vocês que eu estou de volta Bom, tô trazendo aqui o World War Z pra poder dar uma explicação melhor pra vocês também Pra gente trocar uma ideia também, que eu vou deixar aí algumas coisas pra vocês comentarem Sobre o canal, né? Em si Eu tô com umas ideias novas aí, queria exemplificar pra vocês nesse vídeo Algumas coisas, beleza? Vamos lá então, já estou aqui com a minha personagem que eu vou jogar durante a gameplay, a Banco Vamos começar, a gente vai jogar na Visão em Túnel de Nova York Pra quem não viu o último vídeo aí, dá uma conferida aqui no canal, na gameplay ação, na playlist E lá está o outro vídeo de World War Z Isso não pode ser bom Eu não acredito nesse psico Roy! Roy, abre isso! Abre a porta, seu pão! Roy! Abre a porta, seu pendedor Beleza, começamos aqui, mano Com certeza isso aqui não vai dar bom, né mano? A gente já sabe disso Tá ok Eu já tentei passar essa missão algumas vezes Na verdade, a gente tem que até gravar uma dessas vezes aqui já Só que dei um erro porque o meu celular O meu celular estava gravando bonitinho, tudo tranquilo, até uma parte aqui do gameplay Aí um aplicativo que eu tenho que me notificar de beber água Ele foi lá e notificou e parou a gravação Falei, mano, velho, eu quase dei um soco no celular Só que eu não fiz isso, né, calma aí Mano, pera aí que eu acho que tem uma shotgun aqui, mano Eu vou voltar aqui embaixo Não, eu acho que é aleatório que aparece Aqui tem uma shotgunzinha aqui, pelo menos Vou usar shotgun Como secundária Não, como primária, na verdade Secundária deixa uma meia tranquinha, né Caso brote muito zumbi, eu não consigo usar shotgun Ainda mais que isso aqui só tem dois tiros Meu Deus Nossa, velho Notando dessa gravação aqui deu errado Que eu tô falando pra vocês Até essa aqui, eu percebi que nesse jogo que as coisas aparecem aleatoriamente Eita, nossa Mano, eu adoro shotgun Qualquer jogo que tenha zumbi, velho Porque shotgun é um bagulho que você acerta o coco e o zumbi E vira uma geleia, tá ligado A cabeça dele já é mole Veio aquela geleia, mano, de morango Com os tecos da fruta ainda, tá ligado É a cabeça do zumbi explodindo Tá lá, ó Tá até um suco O que eu andei fazendo agora Desse tempo que eu fiquei sem internet Eu fiquei fazendo arte, velho Fazendo aquelas artes Fazendo photoshop, vocês verem até minhas thumbnails aí Thumbnail, tem um tempo que eu já não treino thumbnail Um tempo que eu não faço nada de thumbnail mesmo Pra poder lançar os vídeos Só que eu andei fazendo arte desenhada mesmo Eu até tenho algumas Eu vou Colocar aqui em alguns trechinhos do vídeo Só pra vocês verem Algumas artes que eu faço E eu tô pensando em começar a fazer isso com personagens de game Pra ver se vocês iam gostar Entendeu? Um vídeo sobre isso Speed Arts Com personagens de game, tá ligado? Alguns personagens que vocês podem indicar também Pra mim poder fazer o desenho Nossa, mano Eu queria saber se vocês apoiam Algumas ideias diferentes pro canal também, entendeu? Como eu faço beats também Os beats que eu faço de música Eles são tudo envolvidos com o game Nossa, essa arma aqui é muito boa Eles são envolvidos com o game Gostei de deixar essas artes também Rolando com os beats no fundo, entendeu? Eu achei que era muito boa Até a lançagem disso Só que falei, não Vou pedir uma ideia Porque o canal é de gameplay Querendo ou não Só que querendo ou não Eu gosto de coisa envolvida a game, entendeu? Por isso que eu tô dando a ideia De fazer artes envolvidos a games E continuar fazendo música envolvida a games também As indicações de vocês também não param, tá? Até um tempo atrás Eu tava pedindo pra vocês me darem ideias de jogos Vocês até deram ideia Só que foi desligo meu Não ter gravado tudo Me deram a ideia de gravar Far Cry Eu gostaria de saber de vocês também Esse tempo que eu fiquei sem gravar Vou estar com jogos também Que vocês queiram assistir, entendeu? Porque na maioria das vezes Eu tô gravando um jogo Que eu gosto de jogar Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários Um jogo que vocês queriam ver Aparecendo aqui no canal Sendo de PC Agora, né? Porque agora eu tô sem Xbox E também tô sem um PS4 Voltei a ficar só com mente com o PC Até mobile eu tenho como gravar agora Joguinhos mobile Até tem uns jogos muito loucos no meu celular Que dá pra mim gravar Só não sei como que eu vou fazer Pra usar a facecam neles, né? Mas a gente se vira com tudo Ok, nesse momento eu tenho que Abrir os interruptores aqui, mano E tomar cuidado com os Creepers Que... Esses zumbis que ficam na sombra, tá ligado? Só na espreita pra dar uma pulada Não sei Tá prela Nossa Nossa Vocês viram, mano? Tá prela Tá É aqui na outra sala Meu Deus Passa logo Tem que ir rápido Senão ele não dá certo Ele reinicia todos os interruptores Ok, foi aberto Nossa, vocês vão ouvir bastante O barulho do meu PC e do meu mouse agora Porque eu tô com o mouse bem do lado do microfone aqui E o PC também tá aqui do lado agora Tá tudo diferente no meu setup de novo Meu setup antigo Pra quem assistiu os vídeos antigos aí Vai reconhecer Vamos ver o que tem aqui dentro Deixa uma carga de C4 Quando você acha assim Às vezes você pode abrir porta Aqui não é pra você abrir, tá ligado? Tipo umas portas secundárias assim Vamos ver se dá algum atalho Se vai ter algum equipamento aqui É, equipamento Kit médico Kit médico também Nossa, nada de armas Vamos avançar Não sei se acertei esse tiro Mas que ele foi Que pegou nele eu sei Não Que foi acertei Pegou de raspão Só na mão dele Uma outra coisa que eu tô pensando também Só que isso é uma coisa Que eu queria saber muito De vocês Porque eu Eu nunca fiz, entendeu? Saber de vocês A respeito de lives Live streams mesmo Eu gostaria que vocês deixassem Nos comentários também Se vocês gostariam Que eu trouxesse uma live, né? A internet que eu peguei aqui Ela é até boa pra isso Porque é uma internet forte Só não tem upload muito forte, né? O upload que é o preciso Ele não é tanto assim Eu tenho 10 de upload agora E 120 de download Eu não sei como funciona Direito uma live stream Mas eu vou dar uma pesquisada Aqui pra ver como faz Entendeu? Gostaria de saber de vocês Se vocês gostariam de ver Eu fazendo uma live stream De algum jogo aí E sim em específico Nossa Perdeu a cara Tá Aqui tem granadas Eu tenho que Acionar o interruptor Que tá dentro da sala ali Só que esses zumbis aqui Eles cercam Muito Agora que eu deixo Eu usar o kit aqui Com licença Deixa eu colocar aqui A metralhadora automática Agora eles vão ver Que é bom Vamos aí Deixa eu abastecer A munição aqui também Necessário Suave Ele tem que matar Foi pro saco Foi Tranquilo Agora Nossa É logo a horda agora Já achei que ela tava vindo Mas não tava Nossa Fuzil de combate Calma aí Vou colocar no lugar Dessa shotgun aqui Eu gosto de armas Semi-automática Sempre São muito boas Vou ficar daqui Já Baixadinho Aqui Nossa Eu troquei Pela secundária Eu não vi lá Que era Secundária Tinha que era primária Meu Deus Vai maluco Nossa Agora a parada Ficou séria Aqui Vai Tô Você é louco Esse cara H é boi Qualquer jogo Nossa Achei a melhor arma Do jogo Aqui agora Pera aí Vai segurando Rapaziada Nossa Isso aqui Nossa Tomou um tiro Não podia tomar Logo aonde o sol Não bate Nossa Calma aí Ali vou ficar louco Agora Quer ver Olha só A chuva Dá um Dá um Ligue Facilão Nossa Véi É aqui Meu Deus Screamer Cadê Putz Então Screamer já era Meu Deus O cara tá vindo aqui Precisa carregar o pente nele Pode deixar ele correr Nossa Você viu tanto de tiro Cordeiro Nesse cara Nossa Por essa Eu não esperava Olha as costas Rapaziadinha Olha as costas Nossa Logo um bagulho Inteiro Lenda Nossa Tô sem granada Aqui na frente tem Mostra que Sem munição Da outra Carrega Carrega Ai Errei tudo Nossa Certei de cagada Também Vamos aí Joga a bagulha ali Ó Certei de cagada Certei de cagada Certei de cagada Certei de cagada Contra o caminho Contra o caminho É aqui mesmo Ó Ele vai soltar gás Mano Vamos seguir o rumo aqui Meu Deus Sai daí Nossa Tá na minha costa Ai meu Deus Eu não sei usar ataque Cupa corpo Nesse jogo Eu não aprendi ainda Nossa Tomou no dente Certei de cagada Certei de cagada Certei de cagada Certei de cagada Que é perca de tempo Nossa Tão dando a volta até aqui Vai segurando Vai aperta Fia Pelo amor de Deus Tá tem mais Nossa Vai tomando Mano A gente tem que sair daqui Vai 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 Pula de volta Ao contrário deles E pra baixo Isso Nossa Aí deu ruim Mano Rapaziadinho Preciso que vocês me ajudem aqui Pelo amor de Deus Pula É aqui pra frente Aqui ó Opa Deixa eu Deixa eu Munição aqui Preciso das chaves Vamos procurar chaves Nos corpos É aqui dentro Nossa Tem um zumbi aqui Mata ele Deixa eu catar esse kit magic Já Nossa A par do zumbi vindo aqui Eles não tão matando ninguém Nossa Errei tudo isso aqui Se tivesse sem vida Ele teria matado Ih Nada da chave até agora Nadinha Vamos ver aqui Isso aí Encontrei a chaveta Vambora Tem que castivar o sebo de navegação Mano Essa fumaça verde daqui a pouco vai começar a tirar a vida da gente Olha isso Eu vou tomar um kit médico Vai tomando Eu falo vai tomando Mas eu acho que os tiros estavam contornando o zumbi Mas não matava eles Ok Eu tenho que descer lá embaixo Lá embaixo Vou ter que tomar nível Nível não Dano do gás Sem chave Ok Tem que caçar a chave isso aqui também Nossa Agora é a hora que eu começo a tomar dano Tem que caçar a chave muito rápido Ih Não Tá sem chave ali Mano Vamos logo Vai, vai, vai Achei a chave isso Vambora rapaziada Corre Por onde que eu vou subir aqui Ela não tá correndo Ela tá cansada Nossa mano É muito grito velho Aí Isso Agora sim Vai agora Tá tomando um gás aqui na cara Uma grupa ali embaixo Rapidão Nossa Corre Sai daí Mano Nossa Agora Broqueou tudo aqui As minhas ideias Nossa Eu tô sem kit médico Mano Aí Você tá de brincadeira Com a minha cara Não pode ser Ae Pegamos tudo que precisava Aqui mano Vamos curar a vida aqui 2p Rapidones Tem logo um grupo aqui Nossa Tombo a cara Da mina ali Mano Matou Matou Só agonizou um pouco mais Isso daí Tico usar outra arma aqui Vai, vai Rapidão Carrega, carrega Carrega Carregou Aí sim Nossa Perdeu até a cara ali Nossa Mano Sai do meio Nossa Mano Fui cercado aqui Vai, vai, vai Fecha logo aí Mano Nossa Mano Isso é louco Quase acabaram Com a minha raça Ali Um monte de unhada Nossa É louco Esse equipamento aqui É colírio Para os olhos Maravilha Tem mais gente ruim Aqui mano Vou pegar aqui de médico Vamos Deixa eu ver Ele é o Tcham O Coral de Tcham Primeiro que ele está comendo as vidas Quem? Arneta E Arneta Nossa É louco A cirurgia já vai logo Dentro do corpo Direto Sem equipamento nenhum Vocês viram ali Vambora Geleia Vamos colar aqui no fundo Para ver o que tem Coletar kit médico Olha mano Estouramos kit médico Bom Estamos de volta Na central aqui mano Onde a gente estava Se lutando contra a horda Oh meu deus Não pode resistir assim Vamos pegar um lança-grenades aqui Cadê? Onde está? Onde vão subir no trem aqui? Vai, vai Mata aquele cara Já era Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você é louco Logo a chuva Vai tomando Meu deus Estou sem munição Oh meu deus O que eu vou fazer? Nossa Nossa Ai, mano. Meu Deus, velho. Nossa, velho. Vocês estão vendo isso, mano? A sofrência que eu tenho. Nossa, tem mais ainda. O que que eu... Meu Deus. Pera aí, deixa eu achar alguma coisa aqui, mano. Tem que ter alguma coisa. Aqui, ó. Instalar aqui essa paradinha. Não, tem que instalar em outro lugar. Ele não vai nem mirar direito. Vai defender o trem ainda? Ah, tá aqui desse lado. Devia ter mirado aqui, ó. Bate-se a munição. Consegui. Mano. Nossa, vindo um quilo aqui, velho. Proteger do trem. Aê, ordem eliminada. Maravilha. Nossa, tem mais alguns ali. Acabar a carraça deles. Já era. Ah, o dia de miragens já veio. Bem, obrigado pela assistência, meus caras. Eu vou te ver lá. Você não pode deixar aqui. Filho de puta. Pegue ele fora. Uou, uou, Jesus. Honestamente, vocês, Yanks, não tem sentido de humor. Agora, corre aí e vamos lá no trem. É o maluco metendo louco. Ele ia sair cortando e deixar todo mundo lá atrás, ó. O maluco mole e pantra, mano. Cê é doido. Matei 459, carinha, mano. Tranquilo. Não tem nem nome no jogo, ó. No caso, eram essas duas ideias que eu tinha pra dar pra vocês. Eu tô pensando em realmente fazer esse novo estilo de vídeo aí. Às vezes diferenciado. Vai ter muito gameplay ainda. Só que, às vezes, pra dar uma quebradinha na rotina do gameplay, eu posto um videozinho ou outro, assim, de eu fazendo algumas arts, né? Algumas speed arts que eu faço de alguns personagens. E sobre a live stream também. Se vocês apoiarem a ideia, eu vou dar um jeito aqui de fazer uma live pra vocês. A primeira live do canal. Deixa aí nos comentários, então. Me segue lá no Instagram, caso queira trocar uma ideia comigo diretamente. Se inscreve no canal e me ajude a chegar a mil inscritos. É só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo. Ative o sininho do lado pra você receber as próximas notificações. Caso não receba, dá uma verificada aqui. Porque o YouTube tem alguns bugs que, às vezes, não mostram que o vídeo tá no ar. Novamente, peço desculpas pelo tempo que eu deixei vocês aí sem vídeo. E, novamente, agradeço pelos 700 inscritos. É isso, então. Valeu, falou e eu fui. Até o próximo vídeo.